Fala galera, como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo, tudo em paz? Hoje um vídeo bem legal sobre essa maquininha Kemei T9, uma máquina de acabamento, que promete uma autonomia de bateria de cerca de duas horas, proteção contra água e promete ser bem bonita, então vamos dar uma olhada nela. Se você não me conhece, eu sou o Felipe, nesse canal aqui a gente traz muitos produtos do Aliexpress, desde máquinas de cortar, celulares, relógios, uma infinidade de coisas, e também a gente dá dicas de como conseguir os melhores cupons, os melhores preços. Se esse conteúdo te interessa, não esquece de se inscrever e já deixar seu like aí no vídeo. Abrindo a caixa dela aqui, a primeira impressão é excelente. Diz se esse dourado não é lindo, né? Claro que beleza, beleza, tá nos olhos de quem vê, né? Beleza é algo subjetivo, cada um vê de um jeito, mas eu achei muito linda essa maquininha. Diz se ela não fica linda ali em cima da estante, né? Muito bonito. O acabamento dela é excelente, então ela tem bons arremates, né? O material aqui da lâmina aparenta ser muito bom, aparenta que vai durar bastante, né? Também os botões, acabamento aqui, tudo de primeira. Ela vem na caixa aqui com um carregador, já é o modelo USB do tipo C, o que é muito bom, né? Padrão moderno aí, carregamento mais rápido. Também vem com escovinho para limpeza e ela vem com três pentes de um a três milímetros. A operação dela é bem simples, ela tem apenas um botão, liga e desliga, e é isso, um botão e a entrada de carregamento dela. Não tem nenhum tipo de ajuste, como tem que ser, é uma máquina de acabamento, então a função dela é cortar bem rente a pele, né? Você tem os pentes aí para fazer níveis de corte diferente, mas o funcionamento é muito simples. E eu gosto desse design dela aqui, né? De deixar os mecanismos todos à mostra aqui, né? Dá até para ver como é que funciona ela aqui, ó. Dá uma olhada. Bem legal, né, não? Essa máquina no AliExpress está girando em torno ali de 120 a 150 reais. Aqui no Brasil você encontra em torno de 200 e por esse preço eu acho que está valendo muito a pena, tendo em vista o nível de material, o nível de máquina que a gente tem aqui. Essa realmente é uma máquina profissional, uma máquina que vai aguentar o uso aí numa barbearia, vários cortes por dia, sem te deixar na mão. Então acho que se é esse o uso que você está buscando dela, acho que vale muito a pena dar uma olhada nessa maquininha. Se você quer algo mais barato, algo para usar de vez em quando aí, existem outros modelos. Por exemplo, essa vintage T9 aqui está fazendo muito sucesso, uma máquina bem baratinha, mas em termos de construção, qualidade, durabilidade, nem se compara com a Q&A, né? Se tem interesse em ver mais detalhes dessa máquina, talvez um comparativo aí, não deixa de colocar aí nos comentários. Nos nossos testes aqui, nós gostamos muito dessa maquininha, ela tem uma pegada legal, é muito bonita, corta muito bem, tem um corte excelente, as lâminas parecem ser de excelente qualidade. Enfim, máquina bonita, durável, boa bateria, excelente acabamento. Realmente acho que vale muito a pena essa máquina. Pelo preço dela, tem um custo-benefício muito bom. Se você tem interesse em dar uma olhada, conhecer um pouco mais dela, eu deixo links dela aí na descrição, também de outros modelos, de outras marcas, se você quiser conhecer. Comprando por lá, você já ajuda aqui também o canal. E se eu te ajudei de alguma forma, considera aí se inscrever no canal e não esquece de deixar seu like. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!